Os boys não fizeram, papai Eu já marquei com a galera, hoje vai ter desmatero Putaria de verdade, todo mundo bebeu Já liguei meu paredão na piscina do motel As bebê tão tudo louca, bebendo, tomando mel Já marquei com a galera, hoje vai ter desmatero Putaria de verdade, todo mundo bebeu Já liguei meu paredão na piscina do motel As bebê tão tudo louca, bebendo, tomando mel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo Vamos quebrar o motel Chama no piseiro, chama no piseiro Isso é os boys, a mandinha cedeza Tá pra cedeza, bora Bruno na mídia Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmantelho Putaria de verdade, todo mundo bebeu Já liguei meu paredão na piscina do motel As bebê tão tudo louca, bebendo, tomando mel Já marquei com a galera, hoje vai ser desmantelho Putaria de verdade, todo mundo bebeu Já liguei meu paredão na piscina do motel As bebê tão tudo louca, bebendo, tomando mel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Essa é hit, é pra tocar no paredão Chama boy! Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Isso é os boys do piseiro Chama do piseiro Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel O som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você dança pra mim Você dança sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Dança sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Se dança sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Bora ouvir o Má Ferreira Divulgações O potência no Tocantins Tamo junto meu patrão Isso é os boys O outro som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura na minha mão que você dança pra mim Se dança sim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailha comigo pra valer Só eu e você Dança sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Se dança sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Se dança sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar É o sucesso do Brasil É o sucesso do Brasil Chamega O piseiro vai bombar Isso é os boys No piseiro no piseiro Os boys no piseiro Oh 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 Uolama a sardinha Barra sardinha Chame가지 Meu pedaço de pecado e corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse laqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo e quando eu te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Isso é as vozes do Piseu, repertório novo É o pai do Piseu Eu pedaço de pecado e corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse laqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo e quando eu te vejo acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Chama no Piseu, Piseu os vozes Tô querendo te beijar de novo, eu tô querendo te beijar de novo Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem pôr no chão, vaqueiro botando pregado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer pra rar no meu caminhão Por traje de vaqueiro, bota o cavalo selado Hoje me afalo, durma só no meu colchão E as gatas bebem e descem até o chão Virando litro, dançando um corrozinho Batendo porta, sobe o poeirão Porque já não vou, só prestar assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem pôr no chão, vaqueiro botando pregado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem pôr no chão, vaqueiro botando pregado Chama boy! Estourou o Brasil! Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer pra rar no meu caminhão Por traje de vaqueiro, bota o cavalo selado Hoje me afalo, durma só no meu colchão E as gatas bebem e descem até o chão Virando litro, dançando um corrozinho Batendo porta, sobe o poeirão Porque já não vou, só prestar assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem pôr no chão, vaqueiro botando pregado Hoje tem pôr no chão, vaqueiro botando pregado E seus boys ao vivem! Se tem festa de gado pode chamar a gente Chama o papai! Os boys no piseiro A mais tocada, a mais baixada, a mais ouvida Se é sucesso, os boys toca! Vem que vem! Você tá achando que eu sou chiclete Martiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda escolher a farra e o paredão E aí, boy? Eu tô chegando pra parar seu coração Oh, se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oh, se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Partiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Ou se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E seus pais Pelo menos troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado, essa maquinha de fio Só de pensar que se viuzinho outra arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz seu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinhas, nada veio pensando em você Fico grilada, quando cê posta foto no balotado Escreve, localiza e bebê Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe luteir bonito E não é só apaixone mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe luteir bonito E não é só apaixone mulher desse tipo Só de pensar que se viuzinho outra arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz seu, tá fritando minha mente Você fica aí, beijando os carinhas, nada veio pensando em você Fico grilada, quando cê posta foto no balotado Escreve, localiza e não é só apaixone Escreve, localiza e bebê Seus pôs no piseiro, hein? Seus pôs no piseiro, hein? Tô impressionado nessa mina Talbo cantar, tá me ensinuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calafrio Com mais estações Transcende a brisa do vento Em suas vibrações Vem, eu tô com sinuso pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela só nasceu Banho de favela, tu se apaixonou Apesar do meu metal que falta bem em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já faço mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já faço mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Chama boy Yeah Aqui vem Tô impressionado nessa mina Tô boca tá me insinuando Contempla a projeção divinal Me alucina, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento Em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela só nasceu Põe que favela do céu, a gente ficou A pessoa fundamental que falta vem em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já faço mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já faço mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vem que vem, ao vivo, vem DJ Joel do Mix, Belém do Pará Bora meu bonde dos alucinados Chama Chama Os bons jogam o canseiro É pra tocar no paredão E seus boys ao vivo Fim bem que vem Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Coelho só faz amorzinho em meia boca Ô Miguel Love, doida, noite toda Vai embora querendo ficar Tu gostar mesmo é do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você É pra tocar no paredão Chama boy Sabe por que não saiu da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Coelho só faz amorzinho em meia boca Comigo é Love, doida, noite toda Vai embora querendo ficar Tu gostar mesmo é do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Chama bem que vem Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você É pra tocar no paredão em céus bons Vem que vem, papai! Chama, boy! Explodir o Brasil! É a dancinha do Tik Tok Esse é o passinho que vai invadir a sua mente Esse é o passinho que vai invadir a sua mente É os boi no piseiro com a dançada, treme, treme É os boi no piseiro com a dançada, treme, treme Esse é o passinho que vai invadir a sua mente Esse é o passinho que vai invadir a sua mente É os boi no piseiro com a dançada, treme, treme É os boi no piseiro com a dançada, treme, treme Treme, 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 treme Treme, que treme, que treme, treme, que treme, 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 treme Explodiu o Brasil É a dancinha diferente É os vai no piseiro papai Chama Esse é o passinho que vai invadir a sua mente Esse é o passinho que vai invadir a sua mente É os vai no piseiro guardaçado treme, treme É os vai no piseiro guardaçado treme, treme Esse é o passinho que vai invadir a sua mente Esse é o passinho que vai invadir a sua mente É os vai no piseiro guardaçado treme, treme É os vai no piseiro guardaçado treme, treme Treme, 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 treme Treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, treme, treme Treme, 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 treme Chama, treme que treme, 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 treme Chama, boy Com o nome da banda aí, Marcelo É o Zonio Piseiro Os bons de ontem saíram Volta rapariga e seus bons É pra tocar no paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá passo não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa danza Que é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Esse é um voz Estourou o Brasil Viu uma ferreira, divulgações do Potência de Tocantins Estamos juntos, hein Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá passo não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa Que é gostosa demais E o ava rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais É que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa Que é gostosa demais E volta rapariga E seus mãos ao vivo Eu doiro, fico louco, você desce, me excita Tchau, tchau. Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau